Tem pessoas decepcionadas demais porque não conseguiram ver você cair, estavam aguardando a sua queda. Mas eu mando dizer pra você, eu vou decepcionar mais ainda, porque agora eu vou fazer você subir degraus. Você não vai descer a escada rolando, você vai subir os degraus, com a sua coluna ereta, com a sua cabeça reta, porque eu vou fazer com que você seja honrado. E quem estava esperando você cair, vai se decepcionar mais ainda. Tem algumas pessoas que são declaradas e você já sabe, mas tem pessoas que fingem ser seus amigos, mas que estão aí torcendo pra sua infelicidade, querendo ver a sua queda, mas não verão, porque Deus não vai permitir. Então alegre o teu coração e não desanime diante do processo, porque por trás de tudo que você tem vivido, tem honra de Deus, tem prosperidade, tem degraus pra você subir. E não é hora de você desanimar. Confia no processo com Deus, porque Deus vai honrar você e te surpreender. E vai trazer decepção para quem quer ver a sua queda. Que Deus te abençoe.